A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipanema, publicou uma nota de pesar pela morte de Robson Ferreira Jr. e Raul de Freitas Lousano. Os afogamentos foram registrados nesta quarta-feira no Rio José Pedro, zona rural de Pocrane. A Polícia Civil manifesta solidariedade às famílias e amigos das vítimas e instaurou inquérito para apurar circunstâncias do incidente, né? É, gente, a gente está falando de calor na nossa região, né? E às vezes as pessoas estão indo se banhar, né? Nos rios, nos córregos. Eu, por exemplo, não conheço esse rio José Pedro aí. Estou vendo que tem muita pedra, né? É, e às vezes deslocamento de banco de areia. A pessoa fala, aqui dá pé, aqui dá pé. Às vezes acontece também da pessoa estar ali fazendo churrasco, aí o rio fica mais exaltado. Ah, tá, vamos pular aqui, vamos soltar aqui, vamos brincar assim. Aí tem um escorregão, acontece o acidente, bate a cabeça, vem um afogamento. Então são várias circunstâncias, então, que por isso que a Polícia Civil está manifestando que vai instaurar o inquérito, né? Para apurar aí o que se trata, né? Se é só afogamento e por que aconteceu esse afogamento. Obrigado.